Galera, e se te perguntassem quem são os personagens mais poderosos de Dragon Ball? Com toda certeza você responderia o Whis e os Anjos, que são a raça mais poderosa de Dragon Ball Super. Mas e se eu te falar que existem seres tão poderosos que faria o Whis de boneca em uma luta? Ele seria literalmente um inseto perto desses caras. Pois é, e é sobre isso que vamos ver no segundo episódio dessa série de Dragon Ball que um canal americano fez e fez muito sucesso. Eu já trouxe aqui no canal o primeiro episódio e vocês bateram a meta de likes. Então, vamos lá pro segundo episódio. E galera, só lembrando que esse vídeo estava em inglês e eu usei inteligência artificial pra dublar esse vídeo. Então pode ser que tenha algumas dublagens erradas, alguns bugs de tradução, mas relevem por favor. Porque pelo menos assim a gente vai conseguir ver essa história que é incrível. Então, sem mais enrolação, bora lá. Depois de agora ter treinado brevemente com o Whis no planeta de Berus, e agora pedindo que a revelação dos 5 guerreiros mais fortes do multiverso seja mostrada, Goku está prestes a experimentar, cortesia do grande sacerdote, sobre quem exatamente os 5 guerreiros mais poderosos do multiverso realmente são. Como o 5º guerreiro mais poderoso, Budo. Agora deu um passo à frente, e aparentemente não tem nenhum prazer em ver um mortal dentro da câmara onissagrada. A pergunta de 1 milhão de dólares daqui para frente é, uma vez que Goku acabe encontrando os 5 guerreiros mais fortes do multiverso, ele vai ter coragem de desafiá-los para uma luta, querendo se testar para ver até onde consegue ir? Ou há algo mais que Goku pode de fato estar pensando que ele ainda não revelou? Como o Goku vai superar esses caras, eu não faço a menor ideia. Como nossa história continua com o 5º guerreiro mais forte do multiverso, Budo, tendo que agora ser mostrado de pé ao lado do grande sacerdote, em continuar a colocar toda a situação em questão, foi quando Budo passou a perguntar ao grande sacerdote Qual é o significado disso, grande ministro? Com o grande sacerdote respondendo, Ora, ora, Budo, nosso amigo aqui não é apenas seu mortal médio, ele também é amigo dos Reis Oni. Ele deseja encontrar os 5 mais fortes do multiverso, e foi por isso que você foi convocado para esta câmara. Agora, então, ele acrescenta, Sobre o próximo guerreiro, vamos? Goku, eu gostaria que você conhecesse o 4º guerreiro mais forte do multiverso. Ele é uma anomalia, diz o grande sacerdote. Ele é um assassino e um mago muito habilidoso e poderoso. Então, agora conclamo a sua presença. Poderoso feiticeiro da dimensão sombria, você é solicitado. Avante, poderoso Akuma. E quando vemos então como um indivíduo está começando a pesar de maneira semelhante a Budo, foi quando o grande sacerdote passou a dizer a Goku, Akuma é o 4º guerreiro mais forte do multiverso. Um lutador indiscutível que possui habilidades e capacidades capazes de afetar tanto o corpo quanto a mente dos adversários. Ele diz que seu jeito de manipular com sua magia é inigualável. O alvo vital do Akuma, como um ex-assassino, também é muito valorizado. Ele até foi contratado por deuses da destruição há muito tempo para que Akuma resolvesse alguns de seus problemas. Ele é um lutador único que sempre luta para vencer e nada mais. Um guerreiro afiado e mortal com muitas habilidades que continuam desconhecidas. Eu gostei muito desse personagem. Tremeu na base. É uma honra como sempre com o Goku perguntando. Ei, espera, então a magia dele é parecida com a do Moro e do Majin Buu? É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Com o Whis respondendo. A magia do Akuma e a capacidade dele de usá-la vão muito além do que o Moro ou o Majin Buu conseguiriam usar. Ele faz muito mais coisa além de só sugar energia ou transformar alguém em doce. Goku. Por que fui chamado aqui? Pergunta Akuma com o sumo sacerdote respondendo. Você foi chamado aqui por gentileza de um mortal Saiyajin que deseja encontrar os guerreiros mais poderosos do multiverso para ter motivação. É aquele ali do lado do Whis, aponta o sumo sacerdote. É um Saiyajin do sétimo que atende por Son Goku. Um Saiyajin do sétimo universo. Akuma pergunta. Que motivação essa criatura busca querendo encontrar os guerreiros mais poderosos? Ele pergunta. Ah, oi lá. Meu nome é Goku e sou da Terra. Diz Goku. Eu, hum, estava querendo conhecer os guerreiros mais fortes do multiverso. Assim eu também poderia ficar mais forte. E então, antes mesmo que Goku pudesse terminar sua frase, Akuma entrou e teve que colocar a cabeça para fora através de um portal. Ele manipula três sonhos. Que diabo. E por que exatamente você deseja ficar mais forte ao encontrar nós cinco? Pergunta o mortal Akuma. Seus motivos são suspeitosamente questionáveis. Como ele fez? Uh, mas ele está ali do lado. Diz Goku. E sua cabeça sumiu. Era isso que eles queriam dizer quando falaram sobre sua magia? Ah, isso é loucura. Diz Goku. Eu estava olhando bem para ele, bem nos olhos dele. Até que outra cabeça apareceu do meu lado. Akuma é um mestre da distorção e ilusão da realidade. Diz o grande sacerdote. Então, é natural que ele mantenha alguém na dúvida quanto ao que está acontecendo. É quase como se ele fizesse você questionar sua própria existência ao encontrá-lo. Ele acrescenta. E agora, então, para o terceiro mais poderoso de todo o cosmo, diz o grande sacerdote. Peço que tua presença seja trazida a esta câmara. Vamos, poderoso demônio Yoshito. Com isso, vemos como o terceiro guerreiro mais poderoso está começando a pisar. Foi quando o grande sacerdote continuou. O grande demônio Yoshito é o terceiro guerreiro mais forte do multiverso. Son Goku. Um adversário verdadeiramente mortal e temível. Com habilidades tão grandes que ele pode até mesmo manipular uma alma para usá-la contra eles. Um possuidor arrebatador de almas, por assim dizer. Então, esse cara tem a capacidade de pegar sua alma e transformá-lo em seu próprio assecla pessoal. Goku pergunta, basicamente possessão, certo? Então, ele poderia me virar contra todos se fosse capaz de possuir minha alma? E essa energia é tão escura e tão fria, é quase como se ele nem estivesse vivo. Mas ele não está morto, o que o torna ainda mais assustador, diz Goku. Ah, e olha só esse corpo. Ele é tão diferente dos outros. É quase como se ele nem fosse real. Incrível. Bem, 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 diz Yoshito. Faz muito tempo que não fomos todos convocados para a Câmara Sagrada juntos assim. Budou, Akuma, grande ministro. Já faz muito tempo, demônio. Akuma responde. Arrogante como sempre. Nada mudou, responde Yoshito. Olá novamente, Whis. E o que é isso? É um mortal ao seu lado? Um mortal no Palácio Omni? Basta olhar para ele. Ele parece tão insignificante e confuso. Seu raciocínio para estar aqui deve ser bom. Chegaremos a isso, Yoshito, diz o grande sacerdote. E agora, por fim, aqui está o segundo guerreiro mais forte do multiverso. Son Goku, venha à frente. Supremo Guerreiro Takeda. O que esse cara pode fazer? Enquanto a gente vê agora como o segundo guerreiro mais forte de todo o multiverso, Takeda, já tinha feito sua entrada, pisando sem dúvida para parecer, ainda mais cruel do que qualquer um dos outros. Foi quando o grande sacerdote continuou assim. Takeda aqui é um guerreiro extremamente poderoso e cruel, Goku. A determinação absoluta dele para vencer uma batalha é inigualável. Takeda aqui é capaz de ler a mente do adversário usando o terceiro olho que vocês veem em sua cabeça, dando a ele a vantagem definitiva para sempre permanecer 20 passos à frente do adversário na batalha. A paixão dele para vencer é o que o motiva a nunca esquecer pelo que está lutando. A verdadeira definição de um lutador de prêmios cuja única missão é eliminar o oponente, quebrando a mente e o corpo dele. Não só ele consegue ver na sua mente, diz o grande sacerdote, como também possui precognição. O conhecimento prévio de qualquer evento durante a batalha, sua consciência é inigualável, juntamente com outras habilidades que estão além de sua compreensão. Uau, olha esse cara. Diz o... Ele é praticamente onisciente. É ótimo conhecê-lo, meu nome é Goku e sou um Saiyajin da Terra. Mas então, antes que Goku pudesse terminar sua frase, quase parece que o pescoço de Goku está prestes a ceder. Com o Takira ali sendo mostrado, tendo que usar um ataque forte para apertar o pescoço de Goku, sem sequer dar a Goku a liberdade de terminar, foi quando o Takira passou a perguntar, um mortal na Câmara Sagrada dos Deuses? Identifique-se e o propósito de sua presença aqui, com o grande sacerdote respondendo, liberte-o, Takeda. Ele é amigo dos Reis Oni, e estava curioso para descobrir mais informações sobre quem são os guerreiros mais poderosos de todos os reinos. Ele não é ameaça com o Takira respondendo, um mortal que fez amizade com o Rei Oni? Entendo. Muito bem, então, grande ministro. E com Goku sendo mostrado tendo que cair de joelhos, foi quando ele passou a perguntar, como o diabo ele fez isso? Seu aperto parecia dezenas de planetas esmagando minha garganta. Pesquisei seus sentimentos, e não havia dúvida de que ele me mataria se não soltasse. Incrível, diz Goku. Espere, então me conta uma coisa. Ele diz, se esses são os quatro guerreiros mais fortes do multiverso, então quem é o primeiro? Só consigo ver quatro portais e quatro guerreiros, então quem exatamente é o mais forte? Pergunta Goku. Bem, Goku, o grande sacerdote, responde, o guerreiro mais forte de todo o multiverso, que supera todos. Sou eu. Espere, pera aí. Goku diz, você é o mais forte de todo o multiverso? Mas eu pensava que anjos não deveriam lutar, então você está me dizendo que é mais forte do que todos eles? Bem, surpresa, Goku. Ele diz, de fato eu sou, diz o grande sacerdote, somos as formas de vida mais poderosas que existem em todo o multiverso. Desde a criação deles, eu tenho feito tudo o que estava ao meu alcance para treinar esses guerreiros poderosos e ajudá-los a crescerem por conta própria. Ele diz, guardiões do multiverso se quiserem, e só pra vocês saberem, os únicos que dão conta de se comparar remotamente com eles seriam, claro, os anjos que estão presentes aqui, mas mesmo eles não conseguiram superar eles. Quanto a mim, no entanto, estou muito, muito acima de qualquer anjo, inclusive esses guerreiros que vocês veem aqui na minha frente, diz o grande sacerdote. Então é isso, filho Goku, a escada que você ia precisar subir para chegar a esse nível é muito grande, mas você me provou que conseguiu quebrar seus limites antes, então não tenho dúvida nenhuma que você vai longe, ele diz. Você tem mais alguma dúvida, Saiyajin? Como o Goku de lá passou a reconhecer o grande sacerdote, dizendo-lhe, quão verdadeiramente incrível, e cada um de vocês tem seu próprio estilo de luta único e abordagem à batalha. Estou curioso agora, além do senhor, grande ministro, quando foi a última vez que algum desses guerreiros esteve em uma batalha real? O senhor também foi quem ajudou a treiná-los, Whis? Com Whis respondendo, nós anjos de fato tivemos uma participação no treinamento desses bons guerreiros, mas devo dizer que faz muito tempo que nenhum deles estava em uma batalha intensa. O que diz, grande ministro? Os próprios anjos, embora poderosos à sua maneira, não devem ser comparados a assassinos como estes, diz o grande sacerdote. Seu único teste verdadeiro vem de lutar e treinar comigo, e mesmo assim, eles simplesmente não eram parios para mim, acrescenta. Esses guerreiros são guardiões do multiverso, super guerreiros capaces de muitas coisas. Eles não são como nada que vocês já enfrentaram antes, mortais. Embora eu considere que vocês gostariam de desafiar esses lutadores, devo avisá-los de que eles não são como nada que vocês já enfrentaram antes, diz o grande sacerdote. Eles foram, de fato, treinados pelos anjos, assim como ajudam os anjos a treinar. Duas faces da mesma moeda, se quiserem. Uma moeda poderosa nisso. Estes são guerreiros muito além dos seus sonhos mais selvagens, Son Goku, pois os inimigos que você enfrentou no seu passado não podem se comparar ao que você vê diante de você. Para onde, curiosamente, quando a aura de Goku começou a brilhar, foi quando os outros guerreiros passaram a comentar, perguntando, Agora, o que torna este mortal tão especial para estar aqui? Pergunta Yoshito. Concordo, diz Takara. Não parece haver nada único ou especial sobre este Saiyajin. Seu poder é risível. Bem, Goku, nós dizemos, por que você não mostra a esses guerreiros o que o faz especial o suficiente para estar aqui, então? Que era exatamente o que Goku tinha ido fazendo. Porque foi daquele ponto em diante, onde Goku foi liberando os poderes do instinto superior dominado, em estar no seu mais forte absoluto, foi quando Goku passou a reconhecer os outros guerreiros respondendo, Apesar de ainda ter um longo caminho a percorrer, o que você está vendo agora é tudo o que tenho. Todo o meu poder completo. Este é o meu nível atual em comparação a você e ao poder que possuo, ele diz. Isso é impossível, diz Takara. Um mortal Saiyajin com capacidade de usar o poder do Ultra Instinto? BAM! Diz Akuma. Isso é uma surpresa. O pequeno mortal da Terra não parece ser tão fraco assim, afinal, agora veja o porquê ele é especial o bastante para estar aqui com o Yoshito respondendo. Olha, o mortal não desenvolveu esse poder direito. Ele detém o poder em seus estágios infantis iniciais. O mortal já viu o suficiente, acrescenta Budô, assim como nós. Sua curiosidade sobre quem somos foi respondida. Está sonhando se acha que um dia teria chance contra nós. Adeus, Saiyajin. Como com Budô mostrado virando as costas e mandando Goku às favas, com todos os quatro respectivos guerreiros sendo mostrados tendo de voltar para sua própria dimensão, foi quando o Whis passou a comentar respondendo. Ah, e lá vão eles. Foi mesmo muito bom ver todos vocês de novo, mas, além de só mostrar para eles que você era capaz de usar o instinto superior, eu não acho que eles ficaram impressionados com você, Goku. Embora tenha sido uma surpresa quando você mostrou para eles, no entanto, não parecem estar te levando a sério, confesso. É, eu meio que imaginei quando eles me viram soltar isso. Goku diz, Ei, Rum, sumo sacerdote? Você pode me dizer se eu tenho alguma chance contra algum delas? Assim, você acha que eu teria chance? Como sumo sacerdote respondendo? Bem, pra ser bem sincero com você, Goku. Não, não, Temp. No entanto, há uma coisa muito interessante que eu quero te deixar informado. Apesar de estar ficando para trás no poder, você de fato tem uma coisa que eles não tem, e é o próprio poder que você está usando agora, ele diz. Por muitas gerações, todos eles tentaram aprender e dominar o instinto superior, mas falharam. Suas emoções não permitiriam que eles ultrapassem, então essa é a única vantagem que você tem agora, ele diz. Entendo. Responde, Goku. Eu realmente pergunto. Ei, Whis, tenho uma pergunta. Você acha que eu poderia evoluir esse poder e superar meus limites e ir além disso? Se o Ultra Instinto é a única coisa que me ajudaria contra guerreiros assim, então é possível evoluí-lo ou este é meu ápice? Com Whis respondendo. Bem, como você está atualmente, pode ser possível evoluir sua versão do Ultra Instinto, mas para isso acontecer, você teria que suportar níveis de treinamento para os quais seu corpo mortal não está preparado. Então eu diria que sim. Imaginei que havia um caminho, diz Goku. Enquanto ele era mostrado voltando para sua forma base, ele então continuou. Bem, agora que eu sei, tenho muito trabalho a fazer se quiser lutar contra ele. Um dia, ele diz. Acho que seria incrível, mas acho que eles nunca aceitariam lutar comigo assim. Mas então, foi quando o grande sacerdote foi até Goku e colocou a mão em seu ombro, dizendo-lhe. Mas e se você tivesse a chance de ficar mais forte para que esses duelos acontecessem, Goku? Se eu pudesse organizar uma exposição para você para que isso acontecesse, você seria capaz de provar que eles estavam errados? Olha, um torneio. Você seria capaz de ir além do que é atualmente se tivesse tempo? Você estaria disposto a fazer isso por fim? Por questão, será? Sim, acho que com tempo suficiente eu poderia me tornar muito mais forte do que sou agora. Bem, é claro que posso, Goku. Eu posso fazer qualquer coisa acontecer se eu escolher. Vejo que seu verdadeiro potencial permanece adormecido. Talvez ao se envolver com um deles você despertasse esse poder. Grande ministro, certamente você não está insinuando que Goku os enfrenta em batalha. Está? Oh, mas estou. Meu interesse por este Saiyajin atingiu o auge. E eu adoraria ver até onde ele poderia ir contra eles. Vou ordenar que faça isso. O que acha de 30 dos seus dias da terra? Pergunta o grande sacerdote. Isso deve ser tempo suficiente para você se preparar, não é? Goku responde. Uh, um mês inteiro? Uh, sim. Eu acho que daria certo. Um mês só de treinamento? Então, você quer que eu lute de verdade com um deles? E o que você tem em mente? Pergunta o Whis. Certamente o Saiyajin não pode ficar forte o suficiente em 30 dias da terra para se igualar a nenhum dos guerreiros mais poderosos. Então, o que você pretende que Goku faça com o grande sacerdote respondendo? Pretendo que você treine o Saiyajin enquanto isso, Whis? Son Goku me mostrou que ele tem um grande potencial que ainda não foi revelado. E com a orientação adequada, tenho certeza que ele poderia ir muito longe. Além disso, acho que seria ótimo tirar um pouco da ferrugem dos mais poderosos também. Mas fique avisado, Goku, diz o grande sacerdote. Essa exibição terá consequências para os vencedores e também para os perdedores. Vou informá-lo sobre quais serão mais tarde, mas por enquanto, você deve treinar o máximo possível antes que esta vitrine comece. E por acaso, se você for capaz de derrotar seu oponente em batalha, então você terá um mês extra para treinar e se preparar para o próximo que se segue, diz ele. Certo? Entendi. Que foda, mano. Esse conceito. Tá, mas quem eu vou enfrentar primeiro? Isso será decidido logo que eu descobrir como estruturar esse evento, diz o grande sacerdote. Já que você os chamou, você também pode experimentá-los. Sugiro que você aproveita o tempo que precisa para treinar o máximo possível, diz o grande sacerdote. Não vou obrigá-lo a nada, então você é livre para ir aonde quiser para obter a experiência necessária para estar pronto. Era isso que você queria, não era, Son Goku? Portanto, espero que aproveitem esse momento para se prepararem o máximo que conseguirem, porque posso prometer que será diferente de tudo que já vivenciaram numa batalha antes. Vocês podem retornar ao sétimo, diz o sumo sacerdote. Eu os verei muito em breve. Assim como o sumo sacerdote mostrado tendo que virar ligeiramente a cabeça pelo ombro, foi só naquele momento, durante aquele instante, que a história da Beyond Dragon Ball Super dos 5 guerreiros mais fortes do capítulo especial número 2 do mangá do multiverso chegou ao fim. Então era exatamente isso que Goku havia querido, certo? Assim como Goku agora tendo que convocar e encontrar os 5 guerreiros mais poderosos de todo o multiverso, está na paixão de Goku ver até onde pode ir contra esses guerreiros como o sumo sacerdote agora enxerga isso. Ao dar agora tempo extra para Goku, a fim de fazer o que puder para equiparar-se a um desses guerreiros neste confronto de exibição que se aproximar, o qual de acordo com o sumo sacerdote terá consequências, tanto para seus vencedores quanto para seus derrotados? Cara, muito foda o que eles estão conseguindo fazer e transmitir nessa história. Eles pegaram os personagens mais poderosos do multiverso e colocaram como escadas para o Goku conseguir superar cada um deles. E esse torneio de exibição que o Daishinkan vai fazer, cara, eu estou muito ansioso para ver isso, eu estou realmente hypado para isso. Mas eu não sei se um mês vai ser suficiente para o Goku conseguir superar ao menos um deles, visto que eles treinam diretamente com os anjos e são mais fortes do que os próprios anjos. Então, só de pensar que o Goku atualmente não consegue tocar no Whis, em um mês de treinamento, o que ele vai precisar fazer para superar esses caras? É uma loucura, o treinamento vai ser absurdo. Mas infelizmente só vamos ver isso no próximo episódio. E se você quiser ver a continuação dessa série, você tem que deixar o seu like. A gente conseguiu bater a primeira meta de 600 likes. Vou ser gentil e vou pedir somente 600 likes de novo só para comprovar que não foi sorte. Então, eu conto com vocês. Batendo 600 likes, eu já trago o terceiro episódio dessa série. Então, até a próxima. Fui!